Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Drica, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui de volta com Destiny 2 e como todos nós já sabemos a Fundação Empiria já começou aí o evento onde nós temos que nos juntar e doar a maior quantidade de fractais polarizados para o obelisco da torre mas antes nós temos que fazer algumas jornadas aqui, algumas etapas de jornada começando aqui falando com o São 14 que prece é essa? Vem cá, senta, respira um pouco ele vai nos dar aqui o início da jornada para a gente começar a doação de fractais o nome da nossa jornada é Futuro Brilhante, tá? e a gente vai ter que entrar agora no relógio de sol e derrotar Inotan você tem muitos amigos suspeitos o relógio de sol fica em mercúrio aqui nesse ícone é só entrar complete todas as etapas do relógio de sol, eliminando todos os inimigos e no final vocês vão enfrentar Inotan que é o nosso alvo aqui da jornada ao eliminar o Inotan conseguimos passar para a próxima etapa da jornada e de quebra a gente consegue aí um triunfo também, um triunfo da temporada na próxima etapa dessa jornada nós vamos ter que recolher orbes de luz são 30 orbes a dica que eu dou para vocês é ir até Marte e participar de protocolos de agravamento ou até a Lua e participar dos altares de desalento, né galera? porque tem muito mob e aí fica bem rapidinho de coletar esses orbes vocês vão coletar orbes de outros jogadores você não vê aquelas bolinhas de luz pelo chão vocês vão coletar esses orbes ou vocês podem coletar os seus próprios orbes se vocês tiverem uma arma obra-prima e vão soltando orbes por aí, vocês vão coletando assim que você completar aí a jornada coletar as 30 orbes vamos voltar agora para a torre e interagir com o obelisco que está lá prontinho mais uma etapa concluída e olha só que bacana galera fractais polarizados gerados toda semana o obelisco da torre vai gerar fractais polarizados para a gente e a quantidade de fractais gerados vai depender do nível de energia de ressonância do obelisco da torre eu recebi 4.600 fractais polarizados porque o nível de ressonância do meu obelisco é 4.600 então quanto maior esse nível mais fractais a gente recebe e para aumentar esse nível a gente tem que aumentar os níveis de ressonância de todos os obeliscos que estão lá né nível 11 você tem que colocar eles maior quantidade de nível possível 11, 12, 13, 14 quanto mais você upar todos os obeliscos mais fractais vocês vão ganhar por semana ao efetuar a primeira doação você já desbloqueia um triunfo e um emblema que vai mostrar a quantidade de fractais que você doou durante o evento última etapa dessa jornada agora nós temos que viajar até o pináculo do relógio de sol que fica em mercúrio tá? aqui e falar com os íris bora lá sagira me pediu para te agradecer por reparar os meus estragos obviamente eu não vejo assim tudo o que aconteceu com o relógio de sol foi necessário para este resultado inclusive o retorno de são 14 o que você conseguiu aqui em mercúrio eu ainda custo a acreditar o futuro que eu vi na floresta infinita quando tudo isso começou a aniquilação subatômica da realidade talvez você tenha conseguido impedi-la rogo que sim pois nem arma nem heroína poderia vencer aquele vazio vá realize suas missões de ataque treine no crisol viva sua vida enquanto pode prontinho galera jornada completa e aqui a gente recebe mais um triunfo que completa mais um triunfo da temporada da alvorada bom pessoal espero que este vídeo tenha ajudado vocês quem curtiu deixa aquele like maroto e passa comentários aí qualquer dúvida deixa nos comentários também ok? se ajudou vocês compartilhe com seus amigos também um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau